Meus companheiros e minhas companheiras, militantes da luta social, da luta política, do meu PT, dos partidos de esquerda, dos movimentos da CUT, do MST, da CONTAG, do Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, estou lançando as minhas memórias, que escrevi durante os anos de prisão, injusta. Relembro e rememoro nossas lutas, parte de nossas vidas, da construção do PT, da luta contra a ditadura, das diretas, do impeachment e relembro também meus anos em Cuba, meus anos na clandestinidade e toda a luta que fizemos por um Brasil melhor, para levar Lula à presidência. Faço uma reflexão sobre as nossas vitórias, que foram muitas, mas também sobre nossas derrotas. Paro em 2006, quando fui caçado e processado na ação penal 470. Escreverei um segundo volume. A vocês dedico esse livro, a militância, aqueles que lutaram e conquistaram no Brasil um avanço extraordinário histórico, que foi a eleição de Lula. Minhas memórias também são uma homenagem a Lula. Preso injustamente, condenado num processo sumário político de exceção, mas que tem o apoio do povo brasileiro, que o quer como presidente. Este livro, espero que todos vocês leiam, divulguem, me apoiem e me ajudem. Porque é uma forma de eu me defender, é uma forma de eu defender o legado de Lula, o legado do PT e principalmente o legado dos democratas, dos patriotas, dos nacionalistas, dos socialistas, de todos aqueles que conosco lutaram por um Brasil melhor. Um grande abraço. Um grande abraço.